Oi meninas, vou fazer uma resenha para vocês dos... deixa eu ajeitar aqui, nossa, tá? Pronto. Dos... é uma resenha do sabonete líquido de açaí cremoso, de esfoliante nutritivo de açaí da Nativa Spa, que é do Boticário, certo? E vamos lá. O que eu tenho a falar sobre esse sabonete, que ele é muito bom realmente, mas ele não dá uma esfoliação perfeita, assim, ele esfolia, tipo, levemente a pele. As partículas, ó, não sei se dá pra ver aqui. Bonita pretinha. Só que ele é muito emoliente, ele é muito líquido. E quando você vai virar ele, tipo, você vira e tem que dosar bem, ó. Tá tudo melado aqui. Você vira ele e tem que dosar, porque senão cai muito e daí faz aquela melecada toda. O ruim dele é isso. Pra quem quer uma esfoliação leve, esse aqui tá bom. Mas pra quem quer uma esfoliação mais forte, eu indico da Activa e do Boticário também. Nossa, tô mexendo aqui, não sei o que é. E ele tem um cheirinho bom pra quem gosta de cheiro doce. Ahn, fica no corpo. Aqui tá dizendo, ó, como aproveitar esse momento de spa. Abra a bisnaga, fecha os olhos, sinta a fragança. E agora é só entrar no banho e aplicar o esfoliante nas... Em uma das mãos, espalhando o corpeteiro, fazendo uma leve massagem. A bisnagação hidratante foi saída duas vezes por semana, sem ter a renovação da pele. Realmente, a pele fica bem macia. Ele tem vitamina... Provitamina B5. Além do extrato de açaí, nativo da Amazônia. Amazônia. Então. Então é isso aí. Ele é muito bom. Eu tenho usado ele uma vez por semana só. É... Daí eu gostei muito dele. Vem 200 gramas. Eu não... Assim, eu gostei da esfoliação leve dele. Sabe? Ele é bem grandão. E ele custa R$25,90. Alguma coisa assim. Ele tá bem baratinho até pra uma esfoliação leve, né? Então é isso, meninas. Sei que tá indicado pra uma esfoliação leve se você quiser. E... Tem um cheiro muito agradável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ui! E até o próximo vídeo. Tchau!